Se inscreve no canal aqui, Ferascast, os caras são da hora, tem bastante gente que vai vir aqui ainda trazer conteúdo bacana, os caras selecionam um pessoal bem legal, assiste o anterior do doutor Fernando, sensacional, quem gosta de tomar uma cachaça, uma bebidinha, aproveita no canal, assiste o anterior do Marco Soto, meu brother também, participou aqui também, cara, top. Golf GTI, cara, é fantástico, porque eu acho que é um caso a parte dos carros que a gente vê na pista aí nos track day, porque os caras, meu, colocam mais de 300 cavalos nesse carro e ele vira, sabe o que? Um lixador de pneu, não vira a tempo, que engraçado, né? É tanta potência aquela tração dianteira, que você lixa o pneu e não sai do lugar, olha que fantástico. O cara, agora uma dúvida, você falando assim, toda essa consultoria assim, tipo, você acompanha o cara ali, tipo, você vai na concessionária, você dá uma analisada no carro junto com o cara, como que funciona exatamente? Então tem dois serviços, né? O serviço da vistoria avulsa, que é o cliente que ele procura o carro, ele vai lá, ele olha o carro, ele já gostou do carro, ele tá afim de comprar o carro, então naquele momento final, antes dele, um, fazer o TED ou assinar o cheque ou fazer o financiamento, ele fala, Marcelão, vai lá e faz uma vistoria completa que eu quero saber se esse carro tá da hora, se eu posso comprar ou não. Aí esse é o serviço de vistoria, preço fixo, tá galera? Eu posso falar, não tem problema nenhum, é 1.200 reais esse serviço, tá? Então eu vou lá e vou levantar tudo do carro, estrutura, lataria, se tem repintura, se já sofreu colisão, paraxoto, farol, muito detalhista, né? Parte toda de mecânica, faço leitura de injeção eletrônica, eu vou onde o carro estiver, seja na loja ou na casa de um particular. Faço o test drive, puxo toda a documentação, interior, acabamento, ar-condicionado, multimídia, que hoje em dia o carro é praticamente um computador, né? Sim. O carro não é, tá se distanciando de um projeto meramente mecânico, né? Inclusive os motores, né? Então tem muita coisa de tecnologia embarcada forte, módulos, isso é muito importante fazer uma leitura de injeção eletrônica, porque às vezes do ponto de vista mecânico tá bacana, mas tem problemas. Depois eu vou contar que inclusive foi uma vistoria que eu fiz recentemente de uma BMW Z4. Nossa. É aquela lá do vídeo lá? É, é aquele que eu até postei hoje lá, bacana o vídeo abrindo, fechando a capota. Teste drive maravilhoso, carro muito bacana, mas na leitura da injeção eletrônica, veio probleminhas. Mais pra frente eu vou chegar assim. Vamos, vamos, vamos. Da hora, da hora. Então esse foi um caso que o cliente contratou esse serviço. Falei, Marcelo, faz a vistoria dela pra mim. Eu fui lá e levantei o carro inteiro. E aí eu coloco tudo isso num laudo, com fotos detalhadas, explicando, separado. Então primeiro, estrutura, como o carro tá de estrutura, de pintura, vidros, rodas, parte mecânica, tudo. E aí eu vou relatando o que tem de apontamento no carro. Ó, encontrei isso, pastilha de freio meia-vida, disco já tá totalmente gasto, a bateria tá no final também. Tudo apontado. Aí o cliente com essas informações, ele decide, ó, vou comprar ou não. Ou então vou negociar. Olha, já que tem tudo isso pra fazer no carro, quanto que fica mais ou menos, Marcelo? Fala, ó, pra fazer isso tudo, você vai gastar tanto. Ele pode chegar no vendedor e falar, olha... Que pleitear isso, né? Eu pago isso daí, ou se você fizer isso tudo que tem que fazer, ou você me dá o desconto pra eu fazer. Porque data de fabricação do pneu também denuncia a quilometragem. Você pode saber se o carro, se aquela quilometragem que marca nodômetro ou não é real, de acordo com o pneu. O pneu conta uma parte disso daí também, né? Esse é outro aspecto pra gente falar depois, mais pra frente, sobre quilometragem, que é um grande mito aqui. É uma coisa que eu vejo que é mais do brasileiro isso. Lá fora eu sei que as pessoas não se ligam tanto. O pessoal analisa muito mais o estado do veículo do que a quilometragem. Porque é um bem, embora seja um bem de consumo, é um bem de consumo mais durável. Sim. Não é descartável, que nem uma água, um copo e tal, que você vai consumir aquilo e acabou. Não. Você consegue passar do primeiro dono, né? Você passa pra frente e tem uma certa durabilidade. Se bem que hoje em dia os carros estão caminhando num sentido, né? Mas a gente sabe que cada vez mais eles estão sendo fabricados pra vender, pra atender o primeiro dono e depois cada um com seus problemas, né? Mas é uma tendência natural de mercado. Mas via de regra, os carros premium e carros de uma categoria superior, a gente espera que eles tenham uma certa durabilidade. E a quilometragem é um dado, né? O carro tem várias coisas pra você observar. E o outro serviço que é a consultoria completa. O que engloba essa consultoria completa? Marcelo, eu quero trocar de carro. Não sei que carro que eu compro. Eu tô na dúvida, chega muito pra mim assim, principalmente nos comentários dos meus vídeos, direct e no e-mail, que é pro pessoal entrar em contato comigo é por e-mail, que eu sou antigo ainda. Então é contato arroba toledoscars.com.br Chega lá o e-mail. Marcelo, eu tô em dúvida. Eu compro uma X1 ou uma 320? Eu compro, por exemplo, uma Mercedes C180 ano 2018? Eu compro um Civic ou um Corolla Zero? Ou seja, a pessoa tá perdida, ela não sabe que modelo comprar. Então essa é a primeira questão que a gente resolve na consultoria. Isso envolve três aspectos. Isso é bom. O cara chega mais cegão, né? É, envolve três aspectos aí que as pessoas às vezes não se ligam. Às vezes não é o carro que você acha mais bonito. O brasileiro compra muito pelo carro que acha bonito. Eu acho importante achar o carro bonito. E cada um tem a sua ordem pessoal de características que julga importante na hora de comprar um carro. Eu falo que tem a turma da estética que busca carro bonito. Ela quer um carro diferenciado, exótico, pra chamar atenção, pra fazer pressão. Normal, num jogo. Cada um com o seu objetivo. Tem a galera do preço. Eu quero saber qual é o carro mais barato. Qual é o carro que tem o consumo de combustível melhor. Qual é o carro que tem o seguro mais barato. Tem a galera do preço. A manutenção mais barata. O cara não quer saber. Quer saber do barato. É prático. Eu quero ir daqui até ali e dane-se. Se eu puder ir de graça, eu vou. Mas como tem que ter um carro, eu quero tudo mais barato. Tem a galera do preço. Tem uma outra galera, que é a galera do conforto. Ah, não. Eu vou daqui até ali, mas eu quero o melhor. Eu quero um carro que tenha um acabamento bacana. Plástico duro, eu não aguento mais. Um carro que vira uma escola de samba depois de dois, três meses. Silencioso ali. Silencioso. Eu quero espaço interno. Eu quero tecnologia embarcada. Eu quero espelhar o meu celular. Assim, eu sou o cara que gosta de tudo isso aí que você falou. Mas todo mundo é. Mas o mais barato. Mas na sequência, para mim, vai ter que ser o mais barato dentro do que tem um conforto de ar-condicionado. É, tem que ter ar-condicionado. Legal. O máximo é o mais barato. Não, eu vou chegar nisso. Eu coloco no filtro lá do WebMotors. Sim. Eu já filtro lá. Tipo, eu quero isso aqui. Me dá o mais barato desses aqui. Me dá o mais barato disso aqui. É isso aí. Exatamente. Então, a questão é essa. O carro ideal seria justamente o que reunisse todas essas condições. Mas a gente sabe que a gente não vai encontrar. Esse carro não existe. Tá? Então, esquece. O carro que vai atender tudo isso, ele vai ser mais barato, não vai rolar. Então, você vai ter que equilibrar nessa ordem toda o que é mais importante para você. Se você colocou tudo isso e você, pumba, eu quero o preço mais barato, é isso que ele vai hoje oferecer. De repente vai sair lá um Lifan, entendeu? É, completão. Um Cherry. De repente vai aparecer essas opções. Não sei se é bom ou não. Depende. De repente para você vai é o que vai atender. É, às vezes já tive um Jack que foi o que foi. Só que eu não pegaria mais. Você teve um Jack Motors, né? Tive um J3 lá. Mas assim, pô, novão, molecão. Aí tinha um Celta. Aí, pô, peguei um de couro, com ar-condicionado, isso aqui. Para mim foi ótimo. Foi um preço muito bom. E um preço muito bom. Mas não pegaria mais. Porque na hora de vender, eu dei sorte que eu traquei com um amigo por um... Nossa, dei mal sorte. Mas assim, eu não pegaria mais. A galera do preço também cuida muito disso, de valor de revenda. A galera do preço vai falar, não, é bom de revenda? Tem esse aspecto também. Então, a consultoria passa primeiro para isso. Vamos definir. Legal. E aí, depende do cliente. Eu vou apresentar para ele as opções. E aí ele vai falar para ele, não, na ordem prioridade dele, o que é mais importante. Isso daí é o perfil do cliente. Fora isso, tem o propósito do carro. Cada veículo tem um propósito. O City Car, um Mobi, um Up. Tem um propósito. O carro passa para você se deslocar na cidade. Nós temos os hatches, que já são um pouquinho maiores. Os sedãs médios, distância entre eixo maior, mais conforto, SUV. As montadoras já separam os carros num leque para te apresentar mais ou menos uns propósitos. Legal. Você tem que aplicar o carro certo. Porque se você comprar um carro, por exemplo, eu gosto de Porsche. Eu acho animal. Muito. 911. Nossa, animal demais. Gosto. Mas, por exemplo, se eu tivesse um e tivesse também uma casa no sítio e eu gostasse de ir lá todo final de semana, vou de Porsche? Nem a pau, né? Eu saio sem para-choque todo dia. Não, gosto de track day. Você gosta de track day? Gosto. Gosto, gosto de track day. Meu irmão é piloto de track day. Eu estou lendo os carros e tal. Está junto com o meu site lá. É o Leandro Toledo. Leandro, Leandro. Comecei a seguir ele. Leandro. Piloto e tal. Mais de 10 anos, super experiente. A gente gosta. A gente vive isso aí. Tem um carro de corrida, um Civic de corrida que a gente montou. Ah, que da hora. Para isso. O carro é só para isso. Ele não roda na rua. Vamos supor. Eu gosto também de track day. Aí eu vou pegar, sei lá, uma rural e vou levar lá para a pista. Não. Você tem que aplicar o carro certo para o propósito certo. Tem uma galera que tem preconceito com blindado. E eu vou falar que eu, certo ponto, até tinha também. Antes de ter um blindado e ver qual é a necessidade do blindado. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque o blindado é o seguinte. Ele te protege não é só quando um cara vai lá e dá um tiro no seu vidro. Que ainda não aconteceu comigo. Tomara que nunca aconteça. Mas ele protege até do cara nem chegar perto. Porque ele já bate o olho e fala, putz, esse carro é blindado. Ele não vai te abordar. Você tem um nível de segurança full time. E se você começa a prestar atenção na diferença dos carros, você olha em São Paulo e você começa a ver um monte de blindado, né? Exato. Eu, pelo menos, lá perto de onde eu trabalho. Você olha e você vê que tem muito blindado. É muito, né? Mas assim, o que faz ter esse preconceito com blindado? Você acha que o pessoal tem preconceito? Porque é fato, tá? Suspensão, freio, vai durar menos. Vai arregaçar mesmo. Consumo maior. Eu tô andando o tempo inteiro do banco de trás com duas seguranças. É quase 200 quilos a mais de peso. Full time em cima do carro. Uma coisa é você encher o carro, porta-malas, todo mundo e fazer uma viagem. Duas, três horas. Chegou, todo mundo saiu do carro, aliviou o carro. Não, os 200 quilos estão lá o tempo inteiro. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Pode crescer. Aí você vai falar assim, putz, então arregaça, né, Marcelo? Olha, do meu carro, da minha BMW, eu troquei o amortecedor ano passado. Depois de 10 anos. E por que um estourou? O dianteiro do lado direito. Um. Durou muito. Eu não sei se agora o que eu coloquei vai durar tanto, porque a gente sabe que as peças originais de fábrica são um caso à parte. Depois eu vou falar disso, que eu acho que o conceito de premium passa muito pela escolha da montadora ao colocar uma peça no carro. A bateria também durou 10 anos. Bateria hoje em dia dura 2 anos. Você comprou baterias boas, de marcas boas. É uma 325i, ano 2011. Geração E90, mas é a 6 cilindros. Galera, a 2.0 aspirada. Motor BMW, 2.0 aspirada, galera, esquece. Eita. Risca. Dica aí, ó. Corre. É bonito e te engana, cuidado. Jetta é um carro-prêmio, não é? A Volkswagen, ela é dona da Audi, da Porsche, várias, Bentley, várias marcas envolvidas no grupo da Volkswagen. Então, o pessoal, elas têm um posicionamento. Então, elas criam uma gama de produtos para atender determinados nichos. Realmente, a Volkswagen é a linha popular. A linha premium que a Volkswagen quer imprimir é a Audi. Eles compartilham o mesmo motor e o mesmo câmbio, que eu falo que é o powertrain. Então, um Audi A4, motor EA888, 2.0 turbo, Q211 cavalos. Câmbio DSG automatizado, DQ250. A gente já conhece o padrão. É o mesmo que está no Jetta. Qual a diferença, então? A diferença está não só na questão do branding, mas na escolha. O que faz um premium? A BMW vai desenvolver um projeto de um carro. Eles fincaram a bandeira no brand da marca de fazer um carro premium. Então, para montar esse carro, vai um amortecedor, vai uma bateria, chamam os fornecedores, apresentam os produtos. Esse custa quanto? 50. Esse, 100. Esse, 500. Por que você custa 500 esse amortecedor? Porque esse aqui vai durar 10 anos. Boto de 500. Essa é a marca premium. Não, mas vai custar 500. Eu sei. Mas o meu público, que vai comprar a minha BMW, vai pagar por isso. Ele quer comprar isso. Não, mas ele não fica 10 anos com o carro, cara. A gente pode colocar esse aqui de 5 anos, a nossa garantia é de 2. Nós estamos cobertos, não vamos ter problema. Você dá o pensamento da montadora, que faz carro popular, que ela tenta baixar o custo, não para baixar o preço do produto, para aumentar a margem de lucro dela. Sim. Essa é a questão de posicionamento. Marca premium passa por isso. E a escolha de todos os materiais de acabamento. Então, uma arruela, um parafuso, é a mesma coisa. Sim. Qual a diferença de preço de um parafuso? Você tem parafuso que vai custar 50 centavos e 5 reais. Eles vão colocar tudo do mais caro. Por isso que a bateria também vai durar 10 anos. O que é surreal. Eles fazem testes, o cara leva, eles fazem um monte de lote, eles recusam, devolvem o que não tiver no padrão. O fornecedor vai entregando, tem um controle de qualidade interno na fábrica, que vai analisar tudo. Então, quando eu falo que não é premium, porque ela não passa por uma linha de montagem e desenvolvimento premium. A Caoa melhorou um pouco a fama da Sherry ou não? Cara, a gente tem que tirar o chapéu para os caras, que eles estão com uma jogada de marketing absurda. É, mano, estou vendo um monte de Tigo agora, velho. A oitava maravilha. É o carro mais top da categoria. Deu surra em todo mundo. Cara, sensacional o marketing dos caras. Eles estão buscando esse espaço no mercado. Ah, vocês gostam de SUV? Então, beleza, tem Tigo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8X, 7 Pro. É tudo SUV. Vocês querem o SUV? Toma! Agora eles fizeram o Arriso, né? Que é o sedã deles, porque eu acho que alguém falou, pô, só vai ter SUV aí. É, cadê? Me chamaram para ir lá, né? Porque eu fiz um vídeo falando sobre o Caoa Sherry, os carros dele. Eles me mandaram um direct no Instagram. Então, ó, vem aqui, vem dar uma olhada, vem conhecer o nosso produto e tal, não sei o quê. Eu fui lá. Não fui ainda para gravar, mas eu falei, bom, tenho que ir para olhar a paisana de boa. E depois eu vou conversar, falar, olha, eu quero gravar, mostrar para o pessoal. Assim, vamos lá. Respira e vai. Tem um negócio que eu sei, eu vou falar. Galera, é aquele, sabe, cheiro de peido de velha perfumada? Sabe aquele cheirinho de mofo, aquele peidinho que misturou com aquele perfume doce? Na tarina, né? É, aquele negócio para dar uma disfarçada. Você olha, parece que o acabamento é bom. Eu estou falando só de acabamento. Mas quando você põe a mão, não vem aquela textura, não é? A sensação não é tão... Aí volta naquilo, pô, mano, que frescura esse negócio do acabamento, cara. Eu não ligo, o carro tem que ser bom e tal, não sei o quê. Não é, a questão não é só a questão do toque, né? E de repente o visual até agrada, tá? Mas a questão do toque você vê que é um material de péssima qualidade. De baixo custo. Por isso que ele se... Baixo custo. O preço dos produtos deles também são mais em conta. Por causa disso. Agora, a durabilidade é que eu não tenho como afirmar ainda, porque esses carros estão pouco tempo no mercado. Quero ver daqui cinco anos se vai ficar uma escola de samba, se esse plástico duro vai rachar, porque o cara para no sol. Sim. Quem tem vaga de garagem coberta? Né? Difícil. Não é todo mundo que tem. E quem vai comprar esses carros vai pôr na garagem coberta? Também, qual é o perfil? Eles estão vendendo pra quem? Sim. Né? Como é que vai estar isso daqui daqui um tempo? Então tem esse aspecto. A parte mecânica, eu levantei ali, vi uma olhada no capô. Pô, etiqueta da China de tudo quanto é lugar. Não é preconceito com produtos chinês, porque a gente sabe que é iPhone e é China e tal. Tudo é China, tudo é China. Isso não tem nada a ver. Tem um monte de coisa da China e um monte de carro top e premium, e isso não tem nada a ver. A China, eles fabricam de tudo. Sim. Do bom, do médio, o que você quiser. O que você quer? Você quer um carro de 10 reais? Eu vou fazer, meu amigo. Exatamente. O que você quer? Mas aí eu volto a falar. A Kaoa Chery, o preço deles é alto? É nível BMW? É nível Volkswagen? Não. É mais barato do que um Volkswagen. Mais barato que uma Tracker, mais barato que uma T-Cross. Mas também não é baratinho, né? Não, mas é um pouco mais barato. Você encontra produtos da gama compatíveis. Se você colocar pau a pau, por exemplo, um 5X Pro e tal, com uma Tracker, é mais em conta. Qual é a mágica? Qual é o segredo? Eles baixaram o custo. Como? O material. Eu fui olhar o topo de linha, que é o 8. Poxa, a caixa de roda. Você fala, mas a caixa de roda? É, a caixa de roda. Mal feito. Onde eles puderam economizar e baixar o custo, eles foram lá e fizeram. O pessoal, quando às vezes eu falo das Land Rover também, que é outra surra que eu levo, que o pessoal gosta de bater em... Nossa, mano. Você é um pau para aquela esporte, mas eu tenho medo danado. Diz o cara, vem, você é um duro. Você fala mal de Land Rover porque você não tem dinheiro. É só o cara ter dinheiro. Se o cara tem dinheiro, ele compra zero na garantia e não tem problema. Meu, você pega esse carro, bota na estrada, zero. Está ali com a sua família. A 120 por hora, numa boa. Você entra numa curva, você tem um problema com o câmbio. Ou ele apaga. Porque um dos defeitos dele é que ele simplesmente desliga. Nossa Senhora. Se você não causar um acidente, se você não estiver no meio de uma ultrapassagem, beleza, você encosta. Né? Sim. E se for 11 horas da noite? Criança, 3 anos de idade, 4 anos dentro do carro. Você puxa o celular, vai, vou chamar o guincho, eu sou rico, mando vir um helicóptero. Pô, não tem sinal aqui. Telefone SOS, 4 quilômetros. Você deixa a tua mulher, tuas crianças dentro do carro ali e fala, se tranca aí que eu já venho. As pessoas não têm a dimensão do que é você ter um problema crônico num carro desse nível. E essa história que eu estou contando... É um carro caro. Caro. Essa história... É. É que, na verdade, o pessoal pensa que está comprando um inglês e é um carro indiano. Galera, câmbio automatizado é o seguinte, eu não gosto. E aí eu sei que tem coisa que eu falo que é uma opinião mais técnica e tem coisa que é uma questão de ordem pessoal. Aquele negócio de carro tração traseira, pra mim, se for câmbio automático, que seja automático, não automatizado. E o automático é conversor de torque, é aquele sistema hidramático do óleo, faz o acoplamento e pá. O automatizado, ele é um câmbio manual. Debaixo do capô. O que tem é um robozinho que vai trocar as marchas. Só não tem o pedal e a manopla. E, historicamente, o hall de merdas que isso gerou já no mercado automotivo é gigantesco. iMotion, Dualogic, PowerShift, EZR, Exitronic, DSG e DQ200. Ah, não, mas o DQ250, caixa molhada, esse é confiável. Desculpe. Pode ser melhor do que esses todos, que são muito ruins e davam problema em dois, três anos de uso. Tá bom demais. Ó, falando em ensinar a fazer pré-compra de automóveis, não falei aqui ainda. É isso que eu ia perguntar, vai lá, fala aí. Não falei aqui ainda, mas é o seguinte, galera. Dia 6. Agora, dia 6 de abril, vai ter o pré-lançamento do meu curso. Porque o pessoal realmente começou a pedir, Marcelo, esse trabalho que você faz, porque eu posto nos stories, principalmente, né, bastante esse conteúdo das vistorias. Quando dá, né? Porque tem vendedor que não permite que eu faça vídeos e grave, o cara fica em cima, é meio complicado. Mas quando eu tenho essa possibilidade, eu sempre compartilho e vou mostrando o que eu tô vendo no carro pra ajudar mesmo. Valeu. Aí o pessoal falou, pô, você não ensina, não faz um curso? E eu realmente desenvolvi. Eu e meu irmão Leandro, nós colocamos tudo esse conhecimento no método, num passo a passo, pra pessoa fazer essa consultoria grande, né? Desde identificar o modelo do veículo, como faz pra procurar, onde procura o veículo, que carro vale a pena sair de casa pra olhar ou não, e como fazer a vistoria. Então não é um vídeo que vai ensinar só a fazer a vistoria. Eu vou ensinar todo o conceito de você comprar um carro da hora que vai te atender. E vai ter o pré-lançamento. E o cara pode até virar um concorrente seu aí também, né? Assim, ganhar uma grana, né? Adoro, concorrente jamais. Não, eu digo assim, ganhar uma grana, né? Sim, o cara vai poder até trabalhar profissionalmente se ele quiser. Ele vai poder fazer pra ele, pra ajudar um familiar, e de repente... Porque às vezes tem cliente que eu não consigo atender, que mora em outro estado. O cara queria, pô, me indica alguém aqui. E se ele fizer meu curso, ele vai conseguir fazer. Porque é simples, num método, num passo a passo, eu consegui compilar todo esse conhecimento. E vai ser top. Vai lançar só em maio. Mas eu consegui, com a galera, fazer um pré-lançamento. Porque eu queria fazer alguma coisa pelos meus seguidores, né? Legal. Eu tenho três redes principais, né? O TikTok, onde tem mais seguidores. Acho que tá batendo quase 190 mil seguidores lá. No Quai com 90. E o Instagram é a menor que eu tenho. Que eu acho que eu tô com 45, 46 mil. É difícil, né, Instagram? É. É difícil. Ela entrega um pouco menos. E aí eu consigo ir com o pessoal, porque eu vejo isso como um grande funil, né? Quem me acompanha nas outras redes acaba migrando pro Instagram. E aí quem vê os stories é o pessoal que gosta mesmo. Então eu consegui ir com o pessoal, um preço especial, fazer um pré-lançamento pra essa galera que assiste meus stories. Bate em média, sei lá, 12 mil seguidores nos meus stories, assistindo os stories. Bom, então eu consegui fazer pra essa galera, vai ter um preço especial e vão comprar antes. Garantir inscrição antes de ter acesso ao conteúdo. Além das aulas, vai ter grupo fechado, vai ter algumas coisas surpresas que eu ainda não vou abrir muito. Ó, uma do Marcelo Oliveira Lemes aqui, ó. Marcelão, BMW X1 ou Mercedes GLA 200? Ou as duas, aliás, desculpa, as duas 2018. Qual é a melhor? Então, a GLA 200, ela tem um motor 1.6 turbo. A X1 é 2.0 turbo. Em 2018, nós já estamos falando do motor B48 dessa X1. Não é mais o N20. Ela não tem mais o câmbio ZF8, que tinha na versão anterior. É um câmbio aí sim de 8 marchas com versor de torque. Ela é tração dianteira, igual a GLA. A GLA tem menos espaço interno que a X1 e porta-malas menor. O acabamento da GLA é superior à X1. É muito luxuoso. Cara, é impressionante. Você entra na Mercedes, você não quer sair, você quer morar lá. Sério, eles têm um negócio que é sensacional. A escolha dos materiais, é painelzão, aqui lateral, na frente, o cockpit. Cara, é um cuidado com as coisas. Fantástico. É elegante, né? É. Na X1 é um acabamento premium, mas não é luxuoso. É diferente. Então, a pessoa tem que ver. Ela precisa de mais espaço interno e porta-malas, a X1 vai atender melhor. Ela quer um carro um pouco mais potente, a X1 vai ter mais potência. A GLA é 1.6 turbo, só. Só. É mais do que suficiente. Zero quilômetro, C180 ou 320? Cara, não tem premium hoje no Brasil, zero quilômetro, que faça frente à nova 320. Essa 320 é nova, ela veio na geração G20, a partir de 2019. Nós já estamos entrando no ano bom dela. Porque os dois primeiros anos de lançamento, galera, nenhum lançamento você compra carro de lançamento. Seja o carro que for, não compre em lançamento. Tem um tempo de maturação no mercado. Por mais que os caras testem antes de lançar, é no mercado que a gente vai saber se é bom ou não. E eles fazem vários acertos de suspensão, de câmbio, conforme os carros vão voltando e vão fazendo um aprendizado real. Uma coisa é você ter um protótipo que rodou em teste. Outra coisa é você vender o Puzezinho, o Luizinho, cada um usa de um jeito. Vai ver, o Peugeot aí está explodindo, uma coisa assim, né, mano? Então, nós estamos entrando na geração boa dessa G20. Agora, em 2022, o carro está melhorando. Tem algumas coisas ainda que precisam melhorar, banco e tal. Mas, assim, acerto de suspensão, conjunto, motor, câmbio, tecnologia, acabamento. Cara, está muito na frente da C180. C180 é 1.6 também, turbo. Não é só questão de andar menos, mas é aquilo, do branding. Se, para a pessoa, para ela, o acabamento luxuoso é mais importante, ela vai encontrar isso na Mercedes. Agora, se o cara quer mais tocada, quer tração traseira, gosta de dirigir, meu, ele vai se dar muito melhor na C180. É, tem desconto no IPVA e não pega rodízio, né? Carro elétrico ou híbrido. Exatamente, tem razão. O híbrido já não pega. Ford Fusion híbrido tem desconto, acho que é 40%, e não é livre do rodízio. Porque para rodar na cidade é o motor elétrico que ele utiliza. Sim, top, fica a dica aí. Bacana, bacana. O cara, qual o melhor, Kia, Kia Cadenza ou Optima? Caraca, bicho. Cara, eu prefiro o Cadenza. Eu prefiro o Kia Cadenza. São dois carros meio que exóticos para o nosso mercado, que não venderam muito. Na verdade, entre esses sedãs coreanos, japoneses, que ele está querendo dar uma olhada, eu ainda prefiro o Asira. Foi uma das opções dos V6 que eu fui olhar quando eu fui atrás do V6. Eu olhei o Asira, eu olhei o Passat CC, eu olhei a BMW 320 e acabei gostando mais do pacote que eu encontrei na BMW. Mas o Asira, por exemplo, o Asira 2012, puta que pariu, é um fantástico. O acabamento é muito bom, o espaço é maior. Eu acho que eu não quis, não resolvi ele por causa disso, porque é literalmente um barcão. Ele é maior, mais largo, mas ele tem mais espaço interno. Sistema de som que já vem nele, Premium, Infinity, de qualidade absurda. Cara, belo do carro, o motor 3.0, ela está até mais potente do que a minha BMW, que ela é 2.5, né? Tem 218 cavalos, o Asira passa dos 250. Caraca, bicho. Cara, é um coice. É um coice. Violento, né? É violento, é um puta de um carro da hora, cara. Bem legal. Da hora, hein? Outra do mestre do leilão aqui é o Marcelo. Esportivo, alemão ou americano? M3 ou Mustang? Cara, é alemão. Na boa, cara. Não tem que falar, né? É alemão e se fosse esportivo, eu acho que eu não iria de M3, eu não vejo uma boa relação custo-benefício nesses carros, eu iria de um Porsche. Eu prefiro um Porsche mais velhinho do que pegar uma M3. É. Da hora. M3 eu acho um carro meio perigoso de você ter e comprar, porque elas são extremamente ariscas, o pessoal gosta de desligar o controle de tração, é um carro... É, ela sai de traseira muito fácil, você pega esses carros com a bala estrutural com muita facilidade, o cara perde o controle e enfia num poste. Qual carro popular é o melhor hoje em dia? Aí eu acho que é mais na questão do... Aquele lá, a GV20. É, a GV20. É, a GV20. Essa trinca toda tá bacana. Eu acho que eu ficaria nessa trinca aí, eu acho que aí o cara não erra muito. Ah, e tem o Porsche também, né? Tem o Porsche também. Ou não? Não, cara. Eu acho que esse daí já até saiu do mercado, hein, cara? Tem o Etios. O Etios quer brigar aí. É, o Etios briga aí, bacana. Ômega 4.1 ano 97. Oh, da hora. Deixou saudade. Qual que é a opinião? Porra, deixou saudade. Carro 97, 4.1. Porra, quem não viu na rua e não falou, caraca, quando eu crescer eu quero ter um desse? Porra. Fantástico, barcão. Esse daí, o Ômega Fit Pound também é outro. V6 que eu cheguei a dar uma boa olhada. Eu acho da hora. Eu sinto falta porque hoje em dia você vê os carros estão caminhando num sentido completamente contrário. Os motores cada vez menores, cada vez mais pacote tecnológico. Sim. Enfim. O Peugeot 308 manual é uma boa? É uma boa. Eu gosto. Eu gosto desse hatch. O brasileiro tem muito preconceito com o carro francês. Ponto. De uma forma geral. Renault, Peugeot, Citroën. Foram marcas que se mancharam e queimaram o filme no mercado nacional por causa de um câmbio chamado AL4. A galera se arrombou. Quando eles chegaram para o Brasil, eles chegaram com o objetivo de se colocar num patamar acima dos nacionais, né? Tanto na questão de preço e, de fato, eles entregam e estavam entregando isso, principalmente na quesito acabamento, tecnologia. Você coloca, por exemplo, um Peugeot 408 Grif 2016 na faixa de R$ 60 mil. Não tem nada melhor do que ele. Motor 1.6 THP, flex, que não tem os problemas do THP à gasolina, que era bomba de alta, tensor da corrente de comando. Foram resolvidos esse problema. A tampa de válvula, num câmbio i5-6 machos com conversor de torque, ou seja, um powertrain confiável, um acabamento fantástico, com todo um pacote de tecnologia para 2016 que um Civic e um Corolla não têm. O Civic e o Corolla custa R$ 20 mil a mais. Galera, muito obrigado aí ao pessoal que assistiu, curtiu, comentou, compartilhou, deu essa moral. Se inscreve no canal aqui, Ferascast. Os caras são da hora. Tem bastante gente que vai vir aqui ainda trazer conteúdo bacana. Os caras selecionam um pessoal bem legal. Assiste o anterior do Dr. Fernando Reis, sensacional. Quem gosta de tomar uma cachaça, uma bebidinha, aproveita e está no canal. Assiste o anterior do Marco Souto, meu brother também, participou aqui também. Cara, top, top. Tem um abraço aí para todo mundo que enviou, cara. Tem como encerrar melhor essa live? Não tem como. Vai estar reciclado, cara. Vai, está baita. Toda semana tem live. Se inscrevam no nosso canal de cortes. Lá vai ter os melhores momentos das lives, tá? Então a gente faz um compilado ali, solta os cortes todos os dias. Então já se inscreve lá no canal de cortes. Curte, comenta. Meu, faz as horas aí. A gente também tem o TikTok, a gente também tem o TikTok. Tem o Heitor dançando. Meu, tem umas dancinhas do Heitor no TikTok. Não é só o Marcelo que disputa. É minha, é. Só eu estou dançando, viu? Só eu. Não é só o Marcelo que disputa com as meninas. Mas nós dois estamos dançando, viu? Não é só eu, não. É. É, está vendo? Pegou. É, meteu um é. Estamos juntos. E aí segue lá o tio da ABM, que é o famoso tio da ABM. Tio, né? Marcelo Toledo, car, segue lá. Ele também tem o TikTok, o Koi. Tem Instagram, segue ele lá que você vai... Todas as dúvidas que vocês mandaram e a gente não conseguiu responder, entra lá, manda para ele lá. Boa, boa, boa. É isso aí. É isso aí. Manda lá, galera. Vou responder todo mundo. Valeu, turma. Vocês são feras. Valeu. Obrigado. Vocês são feras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.